Oi todo mundo, sou o simfone do ouvido, então vou abaixar um pouquinho do volume aqui. Pronto. Oi pessoal, estamos debaixo das ouvidas de... The Plans vs. 2. Segunda temporada, estamos aqui de volta mais uma vez. Boas vindas, cor todo mundo. Não sei o que é isso, né? Bem, vamos nessa aqui. Aqui, conecta... Eu tô meio que... Eu tô aqui no meu sítio, pelo menos, né? No meu sítio, dando um passeinho por aí, né? A gente tava no edito antigo. E eu quero mostrar uma coisinha muito épica pra vocês e aqui está. Bem aqui está. Aqui, onde tinha o Dr. Zumbos, que ajudou. Então, novamente, encontro o Dr. Zumbos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Olha o Dr. Zumbos, mano. O Dr. Zumbos não tem aquele robótico gigantesco do devorador gigante. Eu não sei qual é o mais forte, gente. Aquele devorador gigante ou esse... Ou aquela espécie de robô que parece tipo uma... Uma aranha, parece essas coisas aqui, mano. Eu não sei qual é o mais forte, mas... Eu vou utilizar o Dr. Zumbos. E vamos voltar contra o Dr. Zumbos. Ser Erik? Só que nunca japones... Não precisa. Aquele himno é muito quente. E, deixa eu lutar. Já vai sair de lá! Vai sair de lá! Como é que eles colaram? Não vai sair de lá. Não vai sair de lá! Olha minha planta vagabundo! Eu fico com dor! Eu moro aqui! Eu moro aqui! Eu não fico com dor! Eu não fico com dor com dor! Pera, vamos ver. Uuuu! Toma! Toma! Vamos ficar aqui, Dr. Zumbos. Que é a vingança também, né? A bunda de Zayana. Não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Eu estou até o Zumbo. A máquina já é mais forte do que a outra. Ah, não. Um devorador. Um devorador, um devorador egípcio. Agora não tem os egípcios, devorador egípcio. Devorador egípcio. Tem que ser um devorador egípcio. Tem que ser um devorador egípcio. Tem que ser um devorador egípcio. Uuuu! R�r!! Vamos! Eu não vou conseguir Eu perdi 10 outros Esse era o meu único jeito Não tem outro jeito alles pôr 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 É Eu comecei tudo de novo, a gente promete né, mano a luta contra o robô é muito difícil derrotar mano, o doutor não sei porque, não sei porque ele conforta com essa máquina poderosa. Temos que continuar batalhando contra ele cara, temos que continuar batalhando contra ele cara. Esse é o nosso único objetivo, lutar contra esse bicho agora bom cara. Deixa eu ver aqui e então. Cara, esses zumbis não cara, tudo vezes de duas piões toda vez. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal. Também os minhs podem ter leves também. Tem leves muito grandes também. Olha aqui. Ok, a tessana daqui. Estou indo embora. 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 Estou derrotado cara Ander, Ander, Ander Ander, Ander, Ander Ander, Ander Mãe, Estão muitos míticos Que macia de zumbos Tá, que jeito eu faço isso aqui Mãe, Estou colocando paus E rapidinho Tome, Tome 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 Tome, Tome Tome, Tome 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 Oh sim, consegui mudar o cartão. Oh yeah, tomou, doutor, um boxkin. Toma isso aqui. Ah, não, não deu pra mim. Tá, pegando o dinheiro todo. Assim. Oh. Ele falando alguma coisa, com caca. Bem, voltei contra ele novamente no Egípcio. Não dava muito tempo pra eu gravar um vídeo pra vocês, né? Uma pena, né? Que peninha. Bem, agora vamos na fase 26, né? Na fase 26. Mano, tô muito feliz que tô fazendo esse novo episódio. Eu acho que estamos no episódio 14 da Planta para os Zumbis. E essa parte era mais difícil. Só um minuto. Cara, reiniciei o jogo, então significa que eu vou pegar outras espécies de planta. De vez essa aí. Tá, eu vou precisar mesmo pegar. Esse aqui é o novo planta que eu consegui lá. Ah, esse é o feijão picante. Os zumbis que comem são derrotados e liberam um gás tóxico. Bem, é isso que eu vou fazer, né? Então é melhor pegar essas outras plantas aqui. Que são da, do, do, do Coiso. Tá. Eu acho que eu vou pegar essa planta aqui que custa 200. E o Comic-Cova. Que não deu tempo. Tá, vamos mentir. E também consegui aqui, gente, uma nova linda que é o Coco Canhão. Isso não é o Coco Canhão. Tá. Mas nessa, não nasce, nessa. Tá bom. Vamos começar, então. Viu, não foi desfrutado? Ah, não. Vocês não vinham. Não vai ser morto já. 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 Ah! Tô! Que massa! Nossa, isso! Isso! Estudos! Anda e morre do meu pé! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem alguns zumbis que tem uns levels muito grandes e essas fases aí são muito difíceis de passar. Aqui ganhei o tal do zumbi, a planta, o repolho boxeador. Esse aqui é o come-cova diferente de... Come-cova. Come-cova devora a cova sobre a qual é plantado. Bem, esse aqui é o come-cova diferente do outro come-cova. Tipo, o come-cova de Plano vs Mizum é tipo preto com uma cara com a forma de uma caveira. E esse come-cova aí é um come-cova diferente dos outros come-covas, que é tipo um cacto com coisa. Não sei lá o que é. Vamos entrar em outros lugares. E aqui temos a... Ah, agora descobri qual o nome dessa planta aí, que é de Plano vs Mizum e o 2. Essa aí é diferente dos outros, que é lá do outro mapa lá, que se chama... deixa eu ver a maranha alga a maranha alga é tipo uma criatura bem estranha logo sim aqui tem essa outra planta que é fugaz e aqui acho que deu a sair broto dourado que é o hul kiwi parece um hul kiwi nox plusiva espécie de plano aqui é quase parecido com o epinogumelo e aqui temos nosso miguario que está diferente dos outros né legal e aqui temos essa espécie de banana que dizem que ele é igualzinho tipo milho canhão mas não tem um milho canhão aqui mais que estranho então significa que o milho canhão e as outras espécies de outras plantas de plantas zumbis um são as lendárias né e será que pode ter um mod também sei lá então pessoal espero que vocês viram não esqueça o like não esqueça de compartilhar o vídeo e até mais até o próximo vídeo de plantas ver zumbis primeira segunda temporada adeusinho